Música Quem aí já está desejando ter uma jaqueta para esse outono? É uma peça super necessária, você tem que ter no guarda-roupa porque ela combina com qualquer estilo e ela é uma peça muito versátil, você pode compor looks modernos, looks atuais se você for uma jaqueta Então eu acho que agora o mais importante é que você tenha no seu guarda-roupa uma jaqueta caído Come and give me a hug, dude